Música Cerca de 800 sindicalistas de 23 estados brasileiros participaram em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, do segundo encontro nacional do PSDB Sindical, que teve como tema central uma nova agenda do mundo do trabalho. Líderes da Força Sindical, da União Geral dos Trabalhadores e da nova Central Sindical dos Trabalhadores debateram uma nova agenda para o movimento. Nós somos o Brasil, país rico, a ciência da economia do mundo, mas por outro lado, um país que é uma 34ª distribuição dele. Fala, como é que podemos estar num país rico, um povo pobre? O evento começou com a transmissão de uma mensagem do presidente do PSDB, senador Aécio Neves. O fortalecimento do núcleo sindical do PSDB é absolutamente fundamental para que nós possamos chegar no ano que vem com o vigor e a força necessários para vencermos o atraso e instalarmos no Brasil um governo sério, honrado e que tenha uma ousada agenda, que permita o Brasil sair do marasmo e esse crescimento ridículo do nosso PIB para crescermos em taxas sustentáveis para que a classe trabalhadora tenha cada vez melhores condições de construir o seu futuro. Também estiveram presentes no evento o presidente do PSDB de Minas Gerais, deputado federal Marcos Pestana, o presidente do Instituto Teotônio Vilela Pimenta da Veiga e o prefeito de Betim, Carlaile Pedrosa. E nenhum partido social-democrata pode prescindir de uma forte base sindical. A social-democracia nasceu na Alemanha ligada ao movimento sindical. Não com a visão do PT de usar, de estruturalizar os sindicatos, as associações, aparelhar. Não é para que eles sejam os agentes, os sindicatos da política do PSDB. Não, era trazer o olhar do trabalhador para dentro do PSDB. É de grande importância para o PSDB. Não apenas a interação com os trabalhadores, mas saber exatamente quais são as reivindicações que o partido deve apoiar. Que o partido deve saber levar ao Congresso Nacional. O sindicalismo não é monopólio de nenhum partido. O PSDB tem história para reivindicar uma forte presença sindical. Nada beneficiou mais do trabalhador brasileiro até hoje do que o plano real. A inflação é o maior inimigo do trabalhador. É importante salientar que a social-democracia, ideologia que fundamentou o PSDB, tem um extenso histórico de contribuição para o universo trabalhista, sobre os quais os sindicatos precisam estar cientes. Queremos um PSDB cada vez mais próximo do mundo trabalhista. E coerente com as demandas da população. É nesse sentido. Queremos, com este sério encontro, dar mais um importante passo no contexto atual do trabalhador brasileiro. Além de emprego de qualidade, a produtividade do trabalhador brasileiro foi a principal preocupação dos palestrantes. José Márcio Camargo, professor da PUC-Rio, e de Wilson Fava, secretário do Núcleo Sindical de São Paulo. Só existe uma forma de um país ter um crescimento saudável de longo prazo, tendo ganhos de produtividade. E ganhos de produtividade dependem fundamentalmente de duas coisas. Dependem de investimento em educação, em treinamento, e dependem de investimento em capital físico e infraestrutura. Para aumentar a produtividade, tem que ter investimento. Investimento na produção, na infraestrutura. Investimento que garanta aumento da produtividade. A jornalista Vanessa Pimenta falou sobre mídias sociais e mostrou as plataformas utilizadas pelo PSDB na web. O presidente nacional do PSDB, o senador Aísio Neves, diz vamos conversar também nas redes sociais, o PSDB conversa com vocês. Não só com pessoas que são simpatizantes ao PSDB, que são filiadas ao PSDB, mas também com todo o Brasil, até mesmo com brasileiros que estão em outros países. O núcleo PSDB sindical está presente atualmente em três estados. É o braço sindical do partido e estabelece um canal de interlocução com a população a partir da voz dos trabalhadores. É importante que o partido esteja sintonizado com a luta do operariado, com a luta do trabalhador, que é uma luta histórica do PSDB. O PSDB foi fundado por trabalhadores, o PSDB foi fundado por pessoas que queriam a mudança nessa relação no país. E é muito importante que cada vez mais o PSDB restitua os seus laços e a sua ligação com a discussão sindical, com o movimento trabalhador. Principalmente porque é preciso fomentar a geração de emprego, a geração de renda no Brasil, o que não tem acontecido nos últimos anos. A força sindical vem somar muito ao nosso partido, um partido que está crescendo, um partido que vai levar o Brasil para frente. E a gente precisa do trabalhador. É o trabalhador que é a força motriz do Brasil. E o PSDB mais a força sindical juntos, ninguém segura a gente. Estamos no caminho certo de resgatar a dignidade dos sindicatos tão abandonados e tão sucateados no governo do PT. Nós precisamos, e com muita certeza, nós faremos melhor resgatando a dignidade da classe trabalhadora e o desenvolvimento e crescimento dos nossos sindicatos que realmente nos representam. Os desafios foram colocados. Precisamos de mais produtividade, precisamos de uma relação de trabalho que efetivamente garanta direito aos trabalhadores, precisamos de uma reforma sindical que traga efetivamente uma participação maior dos sindicatos na sociedade brasileira. Então é isso. E vamos continuar discutindo. Legenda Adriana Zanotto